Quero de um barco cantando, quero a ternura de mãos se encontrando Pra enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor, um amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco cantando, quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar A noite do meu bem Eu já não sei se terei no olhar Eu já não sei se terei no olhar Que lhe acebo a babalú Dá-me 17 velas Pra ponerla em cruz Dá-me um cabo de tabaco, maniegue E um jarrito de água ardente Dá-me um pouco de dinheiro, maniegue Para que me de la suerte Para que me de la suerte Vaya negrita, negrita, nicarapodona, 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 nicarapodona Eu quero pedir a babalú Um negrito muito santo, como tu Que não tenho outra nena Pra que não se foda Um negrito muito santo, como tu 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 Amém.